Tem outro detalhe bem importante, talvez o maior deles. Lembra do Jailson? Ele removeu a próstata para se curar e o tumor era tão pequeno que a cirurgia não afetou nenhuma estrutura que comprometesse a vida sexual dele. Temos que nos despir do preconceito, porque se você diagnosticar mais precocemente o câncer, com certeza as chances de cura são maiores, bem mais eficazes e a tua vida vai continuar normal e às vezes até melhor após o procedimento. Nós ficamos por aqui, boa noite e até segunda-feira. NSC Notícias, oferecimento Residencial Quinta da Marinha, apartamentos no estreito com vista para o mar, confira.